Zacarias foi um profeta que incentivou o povo a reconstruir o templo depois do exílio na Babilônia. Ele escreveu o livro de Zacarias e fez várias profecias sobre a vinda do Salvador, Jesus. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo e levou o povo para o exílio. Setenta anos mais tarde, o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem para casa e reconstruíssem o templo. Zacarias pertencia a uma família de sacerdotes que voltou do exílio. Zacarias começou seu ministério de profeta em um tempo quando a construção do templo estava parada por ordem do rei da Pérsia. O povo estava desanimado e não tinha mais vontade de continuar o trabalho. Deus enviou Zacarias e seu contemporâneo Ageu para animar o povo. Graças às profecias de Zacarias e Ageu, os israelitas ficaram mais motivados e concluíram a construção do templo. Em 535 anos antes de Cristo, eles conseguiram lançar os alicerces do templo. Porém, devido à oposição dos samaritanos, o trabalho de restauração ficou paralisado até o reinado de Ciro. Ou seja, durante pelo menos 14 anos, nada foi feito nesse sentido. Algumas pessoas questionam sobre o porquê de Zacarias e Ageu terem ficado em silêncio durante esse período. Uma explicação bem provável é que ambos ainda eram crianças quando retornaram com suas famílias do exílio em 537 anos antes de Cristo. Ou então, eles não retornaram nesse grupo de exilados, mas em outro grupo posteriormente. De qualquer forma, provavelmente os dois profetas não eram adultos nessa época. Com base nessa explicação, então podemos supor que o profeta Zacarias era ainda muito jovem quando começou a profetizar. Com as exortações de Zacarias e Ageu, o trabalho foi reiniciado. Porém, num determinado momento, mais uma vez, houve oposição externa com o questionamento de Tatenai, governador persa. E também oposição interna com os judeus desaminados e pessimistas com relação à construção do templo. Achando eles que a escassez de recursos, os obstáculos e a inferioridade da construção atual, em comparação com o primeiro templo de Salomão, significavam um tipo de reprovação do próprio Deus. É neste cenário que os profetas Zacarias e Ageu profetizaram, convocando o povo ao arrependimento da negligência que estavam demonstrando. O povo respondeu às mensagens do Senhor proclamadas através dos dois profetas. E o trabalho foi concluído. As profecias do profeta Zacarias, além de tratar das questões relacionadas à reconstrução do templo, também apontavam para a realidade do reino de Deus no futuro. Assim, algumas profecias do profeta Zacarias possuem uma aplicação imediata, num futuro próximo, a restauração da comunidade após o exílio. Zacarias fez várias profecias sobre a vinda do Salvador e o fim dos tempos. Várias das profecias de Zacarias foram cumpridas quando Jesus veio à terra. Vejamos, o castigo dos pecadores e a restauração daqueles que temem a Deus. Essa é a história da vida do profeta Zacarias. Se você gostou, curte o vídeo e comente para ajudar o canal. Deus abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL